Olha esse barulho, olha que barulho nostálgico, é o barulho de um Playstation 2 ligando E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera Mano, eu acho que eu encontrei a tão polêmica versão do GTA V pro Playstation 2, mano Vocês estão ligados que o jogo só saiu no Playstation 3 e depois pro 4 e pro PC, certo? Mas, essa versão aqui, velho, mano, se ela existe, tá muito da hora, velho, tá muito da hora Bom, seguinte galera, eu vou tá assistindo um vídeo aqui de outra pessoa E eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês querem Eu tô pensando em comprar um Playstation 2, tá? Eu até vi pra comprar essa semana Sério, eu vou comprar um Playstation 2 E eu vou comprar as versões do GTA San Andreas Que é o GTA aí, mano, foi tão modificado, acho que é o GTA mais modificado que já teve, né? E eu tô pensando em comprar a versão do GTA 5 e outras versões malucas que existem O que vocês acham? Se vocês apoiam, é importante você deixar o likezinho aí já no início do vídeo, beleza? Porque aí o feedback vai me fazer embolsar uma grana aí pra comprar um Playstation 2 Mano, o Playstation 2 eu tava procurando, mano, semi novo, 300 pau Novo? Eu achei por 700, 600 pau Caraca, mano, que isso? Se eu soubesse eu não tinha vendido o meu há tanto tempo atrás Mas enfim, galera, vocês curtem camisa de futebol? Olha essa aqui, mano, olha essa camisa, moleque Bom, se você não me segue no Instagram, me segue lá Eu sempre posto umas fotinhas lá, eu comprei algumas camisas da Copa E é nóis, se quiser seguir, fica à vontade, beleza? Então, bora dar o play aqui e investigar se realmente essa versão é a versão de Playstation 2 Ele tá da hora, eu vi o iniciozinho ali Bom, vamos dar o play aqui, galera Galera, se você joga aí o GTA V no PC, grana vai aqui na descrição Temos aí o link da Shake Mods, o pessoal lá que resolve o problema financeiro da galera Se você precisa de grana, de level, não tem tanto tempo assim pra jogar e quer usufruir Tem muita coisa no GTA, mas a gente sabe que é cara, certo? Você pode pegar por um preço acessível, pode parcelar um cartão e pagar no boleto Tá tudo na descrição, ele tem pra antiga geração Você que ainda joga no Playstation 3, Xbox 360 Ele precisa de uma graninha aí Extra, beleza? É uma graninha bem gorda, mas é bilhões, é bagulho doido Bom, bora dar o play aqui Olha esse barulho Olha que barulho nostálgico É o barulho de um Playstation 2 ligando, certo? Só faltou o Matrix ali Olha isso, mano Será que é a versão de Playstation 2? Calma Calma É a abertura do GTA 5, certo? É a abertura do GTA 5 É a abertura do GTA 5 Pelo menos aí Tá meio estranho assim a imagem, véi Vamos dar uma olhada aí Vamos dar uma olhada O vídeo tem quantos minutos? Acho que tem uns 12 minutos, se eu não me engano Meu amigo A imagem tá meio estourada Parece que tá meio estourada a imagem Acho que Vamos ver Se você botar uma mulher assim, ó De biquíni no... Se você tem canal no YouTube Se você botar uma mulher assim de biquíni hoje O YouTube vai lá e mata o seu vídeo, véi É, o bagulho tá se tenso Bom É a entrada aí, ó Do jogo Mas eu percebi que ela tá Ela tá com a qualidade ruim, mano Não, não Não tá com a qualidade É... Que você abrir aí No... No... No Playstation 3 Xbox 360 Ou PC A qualidade tá ruim Tá ruim a qualidade dessa imagem aí Tá carregando Paz, tá demorando, hein Playstation 2, né Nossa, maluco Ó, tudo isso aqui é... É... É o carregamento, ó Ó, ó Tudo isso aqui é o carregamento do jogo É isso mesmo? Vamos ver É mesmo Nossa, tudo isso pra carregar o jogo? Como assim? Vamos ver Caraca, quantos minutos carregando? Sete minutos carregando? Aí, 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 aí Que? Carregando a data Deu o revolver, memory card, 8 mega Playstation 2, controller Reset switch off the console Que? Pera aí Pera aí Vamos lá Vamos lá Tá carregando o jogo salvo do memory card, mano Que isso, velho Rapaz Eu só... Eu... Eu apertei aqui? Apertei Load Aí, carregou É sério isso, mano? É sério isso, velho Não me parece ser o GTA Olha lá Tem um mapa certinho Não me parece ser o GTA San Andreas Aí, desliga aí que dá flag Boa, moleque Não me parece ser o GTA San Andreas Aí Não me parece Mano, será que existe um mod Que? O que vocês acham disso aí? O que vocês acham disso, mano? Olha isso aí, cara O gráfico tá bizarro Tá bizarro É o GTA 5 O mapa do GTA 5 Deu uma travada, hein? É o Franklin A voz do Franklin É a Los Santos Do GTA 5 Não é a Los Santos Do GTA San Andreas Normalmente a galera Modifica, né? Meu amigo Será que existe essa versão, galera? Olha lá A missão do Lester Isso Pode ser que Esteja rodando Num PC Fraquinho também Tem essa hipótese Tá? E o cara meio que Deu uma trollada O cara que produziu o vídeo Com Com o logo lá Do Playstation Tá travando demais O logo do Playstation 2 É Memory Card Carregando o jogo Mas como eu disse Eu não sei, velho Eu não sei Ele vai fazer alguma missão Que isso, cara Olha isso Olha a cutscene Caraca Bizarro, moleque Bizarro, mano Mano, tá muito zoado Essa cutscene Ele vai fazer alguma missão Ele vai fazer alguma missão Oh, cê Vocês dois fizeram isso? Olha lá Vamos lá Nós dois estranhos Temos um conversão Amém E não se espere Que você gostou Jane Norris Oh, cara Eu não sei, velho Eu quero dizer O cara que a gente A gente trabalhou As escravidas E a gente A gente roubou Todas as informações Privadas E até A gente roubou Os próprios amigos Ideas E caminou Como o Messiah A gente fazendo isso Mas Eu não acho Que o cara Deve ter Sua cabeça Bluada Na TV Ah, não Você não é Essa é a missão Do Lester Aquela que ele faz Os assassinatos Deixa eu ver se tem mais vídeo Mais um pedacinho O gráfico Tá bizarro O gráfico Realmente Tá bizarro E não Só A cabeça Você sabe Tracando carros Ou Planeando Lies Forgando Evidence Qualquer Que podemos Fazer A batalha Para Esses Ternos Você sabe Vamos Fixar o mercado Em nosso favor E Vamos Criar alguns Tracando Enquanto Estamos No Ok 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 Você ouve Mollis Hell Yeah Ok Então Tem um novo Mollis Um tipo de Super Mollis E é chamado Priapold E é Dando o Riga Mortis Só que o Brett Lowry CEO Bilkington Research Pai A FDA E Ele não Precisa Seu Pílulas Dando Desperantes Médicos Médicos O mundo Over Heart Ataques Damn Man Tá travando Enfim Olha isso Mano Tá muito Feio Diminuir Um pouquinho Aqui Minha câmera Minha cana Olha só Os negócios Na tela Cara Caraca Travou 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 Galera O que vocês acharam Disso aí Mano Eu acho Sinceramente Eu acho Eu acho Que isso Tá rodando No PC Fraquinho E o cara Deu uma trollada Com o início Ali Mas É aquilo Eu sinceramente Nunca vi um vídeo Tem uns canais BRs e gringos Que fez vídeo Dessa tal versão Aí do GTA V Pro Playstation 2 Vocês querem Que eu trago Essas versões Malucas Aqui Como eu disse Comenta aqui embaixo Quero Quero Sim Sei lá Faz aí Quero Sim Sei lá E o likezinho Também é importante Porque eu vou ter que Desembolsar Quase 400 reais Pra comprar Um Playstation 2 Usado Tá Que eu não sei Qual é o estado Que vai chegar Aqui Tudo bem Que se chegar Estragado Eu posso devolver Sem problema Nenhum Mas é um investimento Zinho aí Não 300 Dá pra comprar O que Vé Que 300 Conto Mano Vou comprar Mais uma camisa De futebol 200 Dá pra comprar Camisa do Brasil É que eu não comprei Enfim O que vocês acham Comenta aqui embaixo Eu posso sim E aí Dependendo de como for A gente testa Outras versões Que tem Várias versões Do GTA Versões aí Do GTA San Andreas Pro Pro Playstation Pro Playstation 2 Eu lembro que Quando eu tinha o Playstation 2 E não tinha o Playstation 3 Eu fui numa banquinha Eu vi uma versão Do GTA 4 E eu perguntei Vem cá E eu fiquei animado Vem cá Essa versão aí É do GTA 4 mesmo O cara é É Mas tem certeza Tem Você tem certeza Tem Pode levar Mano Que Levei Mano Tomei Daquele jeito Vocês sabem Bom Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se isso aí é uma versão de PC O PC é bem ruim Bem ruim mesmo E é nóis Tamo junto Obrigado galera Pela moral E por assistir Até uma próxima Fui